Legal. Bem, uma vez então que nós inserimos itens no nosso banco e fizemos as pesquisas, eventualmente nós vamos querer atualizar, modificar, manter esses dados que estão no nosso banco de dados. Então, vamos dar uma olhada aqui, relembrando, nós estamos então conectados ao nosso cluster lá no nosso MongoDB Atlas. E eu estou aqui no meu banco do curso, eu vou listar aqui as minhas collections, legal. E eu tenho ali algumas coleções, dentre elas eu tenho a de products, produtos que eu vou usar aqui para fazer algumas alterações. Então, por exemplo, se eu digitar aqui products, legal. Então, eu tenho quatro documentos com esses produtos, caixa, lápis, tesoura e borracha, por exemplo. E eu vou usar a minha colinha aqui e vou explicando o que cada um vai acontecer. Então, quando eu dou um db.products.update, a primeira etapa aqui do update é a parte de filtro. Na verdade, seria o meu where no mundo relacional. Então, aqui seguem todas aquelas regras que nós vimos para a parte de find, por exemplo. Tá bem? Pode-se usar and, or, in e por aí vai. Então, no caso aqui, eu estou filtrando onde o product name, caixa. E eu quero alterar, porque repare que eu estou com o P maiúsculo e eu vou alterar para o P minúsculo. Ele tem essa particularidade aqui, o produto de caixa. Vamos ver o que acontece. Então, legal, ele me diz aqui que ele encontrou um documento e que ele modificou esse um documento. Se eu der um find novamente. Deixa eu dar um print aqui. Olha só o que aconteceu. O primeiro aqui, o caixa, ele tinha antes um PricedFint. E agora ele só tem o ProductName com o P minúsculo que eu atualizei. Então, isso é um ponto de muita atenção no update. Porque se você passar um update da forma que nós fizemos aqui, disso, filtrando isso, na verdade, com isso aqui, com esse update, ele vai trocar o documento inteiro. Então, existe até um método mais recente, que é o Replace, que você pode usar nesse sentido. Eu quero trocar todo o conteúdo do meu documento. Mas se você usar o update dessa forma que nós fizemos aqui, ele troca o documento inteiro. Então, tenha muita atenção com relação a isso. Ok? Ah, Gabriel, então, como que eu faço se eu quisesse mudar apenas o valor de um atributo? A gente poderia usar algo parecido com isso aqui. Então, eu vou dar um update. Eu vou filtrar, falar onde o ProductName for caixa, eu uso essa condição set, tá? E o set, falando aqui o ProductName, é caixa 2. Então, esse set, ele vai me garantir que eu vou alterar apenas aquele atributo que eu estou especificando ali. Vamos ver. Illegal Character. Deve ter alguma coisa aqui na minha colinha que não está 100%. Provavelmente aqui ele fala da linha 2 na parte 15. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Que estranho. Bem, deixa eu ver aqui. É, muito provavelmente, ó. Reparem que são as aspas. Deixa eu dar uma setinha para cima. Acho que as aspas que ele veio da minha cola aqui, é, veio num formato que ele não está aceitando. Preciso ter esse cuidado. Agora sim. Então, vocês entenderam. Eu vou dar o update, filtrando lá onde o ProductName é caixa, e eu vou dar, vou setar a ProductName como caixa 2. Vamos ver se agora vai. Show. Então, ele encontrou aqui um documento e alterou um. Se eu der aqui um find.pretty, agora sim, tá vendo? Então, ele só trocou o nome. Ah, Gabriel, mas como que você me garante, né? Vamos fazer de novo aqui, ó. Eu vou filtrar aqui onde é lápis. Vou trocar o nome para lapiseira, por exemplo. Beleza? .pretty. Show de bola. Então, ele trocou aqui o ProductName para lapiseira, e manteve os outros campos para a gente sem substituir, né? Você vai dar o replace no documento inteiro. Bacana? Bom, e... Essa propriedade 7, né? A gente pode usar ela, como a gente vai ver aqui, ó. Também para adicionar aqui uma propriedade. Vamos ver se vai... Opa! Na verdade, tem que ser caixa 2. Agora sim, caixa 2, se eu der aqui um ponto pretty. A gente tem aqui agora o caixa 2 com o price 50, quer dizer, então, o set eu posso incluir atributos que o documento não tinha até então, tá? Então, é bem importante ter essa visão e a distinção de quando usar o set e quando não usar, tá? Eu acho que é muito mais comum a gente usar o set, que é o update de fato, né? Que a gente precisa fazer. Agora, digamos que eu quisesse simplesmente renomear aqui uma coluna. Vamos ver aqui um exemplo da minha colinha aqui. Então, aonde tem a... Na verdade, aqui tem que ser diferente. Pera aí, só um minuto. Eu vou pegar, então, aonde tem aqui o product name borracha, né? E eu vou renomear o nome do atributo. Então, não é o valor do atributo, sim o nome de product name para name. Vamos ver se vai resolver aqui pra gente. Boa, racha. Olha só. Então, ele renomeou. Aqui era também product name e ele renomeou o nome do atributo. É quase um rename column, né? De uma situação relacional, tá bem? Legal. E eu consigo fazer updates em where? Consigo, com certeza. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Eu vou dar um update e eu não passo nenhum filtro, tá? E vou dar um set price 1. Vamos ver o que acontece? Ah, olha só. Ele disse que só encontrou um documento. Porém, tinha quatro, né? Se eu não me engano. Vamos ver aqui. Olha só. Ele mudou o price realmente de caixa 2 pra 1, mas os outros continuaram com o valor. Por quê? Isso é como uma forma de segurança, né? Que o Mongo tem pra que você não dê o update sem where. Basicamente isso. Ah, mas eu não consigo? Você consegue. Você tem... Uma outra forma de usar isso aqui, dessa forma, seria o update 1, tá? Eu tenho o update 1, que seria, então, .pb.products.update1, tá? Então, você faria da mesma forma. Ele só atualizaria um primeiro que ele encontrasse na condição, que é basicamente o que ele fez ali, por padrão, mas você pode usar o update many, tá? E aí, no caso do update many, ele vai respeitar e vai fazer pra gente. Então, agora sim, ó, ele encontrou quatro, né? E modificou três. Vamos ver aqui. Então, todos agora com o price 1. Beleza? Bom, o que mais que nós temos por aqui? Digamos que eu quero fazer um update e eu quero que, se caso aquela condição que eu tô filtrando não exista, né, que ele insira, então, isso pra mim. Vamos ver aqui um exemplo se vai rolar. Então, eu vou dar um update, filtrando aqui onde o product name é abacaxi, né? Lembra que a gente não tem? A gente tinha só caixa, lápis, borracha, não tinha abacaxi. Então, eu quero dar um set no price pra 20 e eu uso um terceiro parâmetro, digamos assim, pra nossa função, que é esse upsert. Quer dizer, se não incluir, se não existir, você inclui pra mim. Vamos ver aqui. Ó, ele disse que não encontrou nenhum e deu o upsert em 1. E ele já retorna pra gente o ID desse cara. Vamos ver agora como ficou aqui. Olha que bacana. Ele incluiu um documento abacaxi pra gente com o preço 20. Isso pode ser muito útil, muito, muito bacana isso daqui. E, Gabriel, digamos que eu tivesse que eu quisesse, né, incluir, aí atualizar, incluindo um subdocumento. Como que seria isso? Seria algo mais ou menos assim. Então, eu vou dar um update lá no abacaxi que eu acabei de inserir e eu uso essa condição aqui, push. E eu passo aqui dentro o subdocumento que eu quero inserir. Tá bem? Então, vamos ver aqui. Olha só, ele disse que encontrou, modificou. Legal. Olha lá, então. O nosso abacaxi, ele tem agora um subdocumento. Ah, na verdade, corrigindo, o push, ele vai usar isso pra incluir em um array, tá? Então, vamos só retomar aqui, ó. Eu uso o push pra incluir esse subdocumento em um array. Ah, e qual que é esse array? É o storage. Ele vai incluir esse subdocumento num array storage. Que é o que aconteceu aqui. Então, storage virou um array, né? Isso aqui indica pra gente um array. E ele incluiu aquele subdocumento com local, quantidade e bairro. Bacana? Bom, digamos que agora eu quisesse, então, usar isso pra todos. Também é possível. Então, eu posso aqui, eu vou usar um... Ah, a intentação não ficou bacana, mas eu vou usar um update many, né? Filtrando por qualquer coisa e vou dar um push lá de storage passando esse subdocumento. Então, location for, quantidade 100. Olha só que bacana. Vamos ver aqui o pretty. Então, agora, olha só. Todos eles têm esse storage. É um array com aquele quantidade for, 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 for. E olha só o que aconteceu com o abacaxi. O abacaxi já tinha o gru. E agora ele tem o for também. Tá vendo? Porque é um array. E eu dou um push, quer dizer, eu incluo um item nesse array storage. Legal? Bom, e agora, vamos dar uma olhada aqui, ó, no nosso caixa 2, tá? Reparem que ele tem o storage local for e a quantidade 100. Se eu quisesse alterar essas propriedades, né, de um item dentro do array, então eu posso vir aqui, por exemplo, e usar essa colinha aqui. Olha só. Eu tô filtrando lá onde o product name é caixa 2. Eu dou um set. Mas aqui ele não vai... Ó, já vi que a aspas ali tá ruim. Tá só. Não, vamos fazer o seguinte. Deixa eu... Isso, agora sim. Acho que agora vai resolver. Já vou ajustar as aspas aqui antes pra evitar aquele problema que deu aquela hora. Legal. Então, agora sim. Então, eu vou filtrar lá onde o product é caixa 2. Vou dar um set. E eu falo o seguinte. Lá onde no storage.local desse cara, eu quero mudar pra gru e a quantidade pra 500. Local. Storage. Vamos dar uma olhada aqui. e fala que não pode criar o campo local neste elemento. Que estranho. Só... Deixa eu ver uma coisa. Só se como é um array, eu tenho que informar aqui na posição 0. Porque, como é um array, aí... Ah, agora sim. Então, maravilha. Olha só que bacana. Ele disse que encontrou 1. Eu tenho que informar... Como é um array, eu tenho que informar exatamente em qual item do array, lá do caixa 2, que eu quero alterar. No nosso caso, é o item 0. É um array. Então, agora sim. Vamos voltar aqui. Ah, mas olha só. Não. Na verdade, não. Ele criou um storage 0. Pera aí. Então, deixa eu pensar uma coisa. Deixa eu ver. Talvez faltou um ponto aqui. Talvez faltou isso aqui. Agora, ele disse que encontrou 1. Vamos ver se agora foi. Isso. Agora sim. Era isso mesmo. Então, a síntax é essa daqui. Eu coloco o nome do array, ponto a posição, ponto o nome do campo que eu quero alterar. E agora, ele alterou dentro do meu storage. Não fez como aqui que ele criou um cara à parte. Então, ele alterou para gru e alterou a quantidade para 500. Bacana. Então, assim. Você vê que é muito poderoso. Existem muitas possibilidades que dá para a gente usar aqui. Isso é bem bacana. Vamos ver. Tem uma outra carinha aqui que é o add to set. Vamos executar isso daqui. Eu modifiquei basicamente aqui o abacaxi, o produto abacaxi, e dei um add to set, um storage, passando o gru com 200. Basicamente, ele adicionou para mim também aqui o local gru com 200. Bacana. Então, o que mais? Ah, esse aqui vai ser útil. Olha só. Eu estou filtrando, então, do abacaxi e eu dou um pull lá no storage onde o local é gru. Tá? Basicamente, é isso que eu estou fazendo aqui. E vamos ver aqui o que ele fez para a gente. Então, aqui no abacaxi, no storage, ele removeu. Lembra que eu tinha dois grus, né? Aqui eu vou ficando no final, dois grus. Ele ficou só com o local for. Tá? Ele removeu. Então, o push, né? Ele adiciona no meu array e o pull, ele retira do meu array, né? E basicamente, aqui, eu estou filtrando qual item do array eu quero filtrar, eu quero remover. Então, aqui eu estou filtrando qual documento eu quero alterar e aqui eu estou filtrando qual item daquele array storage que eu quero fazer o pull, né? Remover. Bacana. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos ver aqui, ó. Cor. SKU. Isso. Tá. Eu tenho uma outra situação aqui, ó. Que agora sim, o push é para eu incluir o item no array, mas digamos que eu quisesse só incluir um subdocumento, né? Então, eu dou um update, eu vou alterar todos, vou dar um set na propriedade SKU com a cor azul e tamanho 38. E agora sim, ó. Ele adicionou um subdocumento, né? Claro, eu tinha me confundido e ele adicionou uma propriedade aqui, um atributo SKU que é um subdocumento que tem cor e tamanho e ele adicionou em todos, tá? Agora, digamos que eu quisesse alterar a cor aqui, o abacaxi, eu quero colocar a cor dele para verde. Como que eu faria isso? Esse aqui, eu filtro lá, falando que eu quero alterar o documento abacaxi e eu dou um set SKU.cor para verde. Vamos ver se vai legal. E agora sim, então, aqui dentro do meu abacaxi eu tenho SKU com a cor verde. Bacana? E é isso, basicamente, assim, que eu queria apresentar nessa parte do update. vocês veem que tem uma série de coisas que dá para fazer. Então, é bem, bem, assim, poderoso, como eu falei, né? A questão aí dos comandos, das funções. A gente viu isso muito forte lá no find, mas para o update também existe uma série de possibilidades para ser usado.